E aí galera, assiste meu canal, está começando mais um vídeo do canal FC Dia a Dia, exclusivamente para você que está assistindo, beleza gente? Como é que vocês estão? O vídeo é um top aqui para vocês, nível 2 Nível 2 do jogo Fight Tiger Jogo de Kung Fu Jogo muito bacana aqui para Android, se você curte esse tipo de jogo, já baixa aí, já vamos jogar junto aí O negócio é bravo Já estou aqui no nível 2 Imagino que eu vou vídeo para vocês Para não ficar o vídeo muito longo Eita, errei feio E aí E aí Ah Só no porrito. Eu peguei dois dedos aqui, vou deixar, nossa mãe, vou ir lá para ver se eu consigo pegar dano. Pegar esse aqui e atacar nisso. Então já foi. Nossa, perdi meu porrito. Outro porrito aqui. Passando aqui as fases para vocês, não vou deixar o vídeo muito longo, vou só tentar passar o nível 2 e aqui vai ficar mais difícil. E aí? 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 o próprio tontão fica na madeira dele mentira Eu tô ficando sem vida hein gente Tô ficando sem vida Melhor matar alguém e pegar umas vidas aqui Porque senão Eu acho que eu não passo dessa fase não Eu acho que ele não escala mais Nossa Cara do céu, minha vida, tá acabando agora Beleza Velho do tempo acabou minha vida Surtar ele aqui Já foi A vida pra mim Nossa Quase completou a vida Beleza Agora tem que pegar mais uma na vida Pra completar certinho Se não Nossa Mãe do céu Entrei barrigudo Vem cá Nossa E vamos que vamos gente, se você gostou desse vídeo aqui, se gosta desse tipo de vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal E compartilha com todos os seus amigos aí gente, pra fortalecer o nosso trabalho aí Estamos aí quase chegando a 100 inscritos no canal Quero se Deus quiser até o final do ano, tá chegando a essa marca de 100 inscritos Pra gente ter um gás aí pra continuar Conto com cada um de vocês aí pra compartilhar nossos vídeos aí, pra ficar cada dia mais legais Contudo top saindo pra vocês toda semana Vamos no nível 3 também Nível 3 Deixa eu voltar a ver se eu já vou ficar com o nível 3 também Beleza Nossa Nossa Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau! Super! Aqui! Tchau! Toa, na vida... Opa! Esse carinha aqui luta pra caramba, gente. Nossa. Opa! Pego um pouquinho de vida. Meio ruim de controlar aqui, mas tá bom, beleza? Agora o check-on Cara estranho, que louco Bom que vamos Vamos se eu mato esse check-on aqui E vamos, tudo em vidro aqui O check-on aqui não caiu E vamos, tudo em vidro aqui O 3 foi esse gente, espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo, forte abraço pra vocês Tchau 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 Tchau